Meu bem, vamos dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamos dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E naquela praça que a gente se conheceu É, mas primeiramente é boa noite pra plateia Nós chega aqui e desenvolve nas ideias É, e nas ideias mesmo é dois burrão O burro e o lento mentos Cala a boca, tá ligado, te sassalho Até porque é mentos, você que tá com o maior bapho Então presta atenção agora que a papora Primeiramente, segundamente, é hora de cê ir embora Cala a boca, capeta, tá ligado no medo Hoje é que você não é barro, você só é baphomed E você não me mede, me olha pra caralho Mas cê sabe, meu mano, vai pra casa do cara Aí, bagulho é foda, você falou que é burro Agora o bagulho é foda que você é noob Moleque, tá ligado, rimando com o popó Tá suado, certeza que ali fumou um pó Nossa, beijo É, vou te explicar bagulho Fuso com meu dinheiro, não com seu Então não se envolve nos meus bagulho É, o bagulho é foda Seu cheiro é com meu nariz Não com seu, é o seu bosta Mas você tá se fudendo nessa fita Agora aqui na sessão Porque o nariz gosta do doce da respiração Coisa que cê não tem Entendi a referência Meu parceiro agora Eu vim pra tirar sua crença Sua rima não é verdadeira Sua rima já chega Sempre acabando com a sua carreira Porque cê sabe, mano, história é vivida Você olha pra minha cara, mas não entende as minhas filhas O bagulho é foda, mano, você tá ligado Que agora eu vou chegando, mandando um improvisado Aê, cada um que se ocorre, ô vacilão Vou dançar se você fizer essa porra Dá hora pra sair, meu irmão Família pura de rimas Quem gostou mais das rimas Com o popó ainda assista ali e faz barulho Barulhos pra quem gostar da rima É da Andy e do JL 1 a 0, certo Tudo que vai Voltar Tudo que vai Voltar Nariz tá perdido, certo? Foco na batalha, família Esse vídeo é ouro, viu? Honro o beat, hein, família Ei, já acabou o popó que já colocou o Roberto Carlos de atacante, sem maldade Aê, 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 aê O bagulho é foda, tá ligado, que eu mando o proceder Mano, tá ligado, seu neito correr no maxê Mas já é, cê tá ligado, é perverso Falou de cabelo, de quem tá no nosso inferno Faz o que, faz o que, cala a sua boca Que você não tenha proceder Você é muito fraco Seu condão, até no seu estilo Te amazubando de amelão Mas cala a sua boca Aqui na parada, tá todo louco Eu pensei que eu que era endiabrada Mas tá suave Eu te bato agora, tá ligado Faz o que, cala a sua boca Você morre, tá ligado Ele tá falado, não agindo As ideias é loucas Então pra falar comigo Tira a manga da boca Por isso, meu, te mato E esse é o te mato Você nem é a de verdade O bagulho é foda Tu até falou de manga É nessa, meu parceiro Que acha que você não manda Aê, cê tá ligado Que eu chego nessa tribo Mano, cala a sua boca No pique É de mede Dividida Cala a sua boca Você é um parasita É um parasita Só pro meu bolo É seu condão Parafrida Cê não tem briga, irmão Parasita, tá ligado Tirar a fita na parada Logo, você que é o sapão da quebrada Vai tá suave aqui na sessão Tirar a manga da boca E dá pra esse cão Ele falou até que parasita Cê não tá conseguindo Então parasita Porque cê não me entende Eu quero que se foda E agora no terceiro é o Popó e a Andy Porque eu tô morto É isso, família Cês ouviram, né? Vamos pra votação Quem gosta mais das irmãs da Andy Do JL faz barulhos A rita do Popó e da Sistali Faz barulhos Mas Sistali Próxima fase É isso